Item 16, processos 48.500, 63.97.2014, 42, 63.98.2014, 97, 63.99.2014, 31 e 64.00.2014, 28. A alteração dos cronogramas das centrais geradoras eólicas Itarema 1, 2, 3 e 5, outorgadas respectivamente por meio das portarias 201, 199, 200 e 198, todas de 2014, localizadas no município de Itarema, no estado de Ceará. Diretor relator, doutor José de Rosa. As eólicas Itarema 1, 2, 3, 5, foram outorgadas pelo MME em decorrência da energia delas provenientes ter sido comercializadas no leilão de energia 9, número 9 de 13. Tipo A-3, leilão número 9. Realizado em 28 de novembro de 13, conforme tabela abaixo. Então estão aí as quatro usinas. Em 4 de junho de 14, essas empresas protocolaram solicitações relativas à alteração de características técnicas dessas usinas. E em 7 de janeiro de 14, foi encaminhado... Aqui não deve ser 7 de janeiro, deve ser... A data está errada. Foi encaminhado ao MME a nota técnica número 497 da ECG. Deve ser 7 de 11 de 14, com análise dos pedidos para a alteração das características desses empreendimentos. Em 4 de 12 de 14, as citadas reiteraram a solicitação de alteração de cronograma da implantação desses empreendimentos. Em 10 de janeiro de 15, a ECG realizou consulta contra a situação de interesse das interessadas com as obrigações intracetoriais do sistema de controle de imprensa dos agentes de mercado gerido pela SAF, bem como quanto ao cumprimento da resolução normativa 378 de novembro de 2009. É o relatório. Então, um pedido de sustentação. Convido o doutor Eduardo Evangelista, representante da Itarra Evangelração. Muito bom dia a todos. Na pessoa do doutor Romeu, eu cumprimento os diretores dessa casa e a todos os demais presentes. A Itarra Evangelração de Energia participou do leilão número 9 de 2013, do tipo A-3, e sagrou-se vencedora com os projetos eólicos Itaremas 1, 2, 3 e 5. A título de informação, o edital do referido leilão previa a entrada em operação comercial desses empreendimentos em 1 de janeiro de 2016. Como é comum em se tratando de empreendimentos eólicos, a Itarema resolveu pedir alteração de características técnicas dos empreendimentos, o que ocorreu em 4 de junho de 2014. Basicamente, esse pedido de alteração de características técnicas consistiu na substituição de 51 turbinas do tipo Gamesa por 30 turbinas do tipo Acciona. Desse pedido decorreram a alteração do layout e a necessidade de readequação do cronograma de implantação desses empreendimentos. Foi pedido também o compartilhamento do sistema de transmissão até a rede básica. Muito bem. A SCG, ao analisar o pedido de alteração de características técnicas, emitiu a nota técnica nº 497, de 7 de novembro de 2014, por meio da qual recomendou o deferimento do pedido de alteração de características técnicas, porém, não mencionou, não fez qualquer menção à alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos conforme proposto pela empreendedora. Atenta a essa circunstância, a Itarema atravessou a petição no bojo do pedido de alteração de características técnicas, até porque essa alteração de cronograma, ela consistia, na verdade, em uma decorrência lógica do processo de alteração de características técnicas, sendo a L vinculado e a L dependente. Esse pedido de alteração de cronograma, no entanto, foi autuado de maneira autônoma, absolutamente desvinculada do pedido de alteração de características técnicas apresentado. Já no bojo do processo que foi formado de alteração de cronograma dos empreendimentos, a SCG exerceu uma nova nota técnica, a nota técnica 20 de 2015, em 13 de janeiro de 2015, por meio da qual ela recomendou o indeferimento do pedido de alteração de cronograma, em razão de três motivos, sendo eles, a ausência de pedido expresso de alteração de cronograma por ocasião do pedido de alteração de características técnicas, a ausência de justificativas para a alteração dos cronogramas, e a ausência de comprovação de que a alteração dos marcos intermediários não traria prejuízos para o cumprimento dos marcos finais, em especial a entrada em operação comercial dos empreendimentos. A proposta de voto que foi apresentada em 5 de fevereiro, acata os argumentos, a recomendação da SCG pelo indeferimento. Mas, aqui nessa apresentação, a gente vai tentar se opor a esses argumentos, pelas seguintes razões. Quanto ao pedido, quanto ao argumento de ausência de expresso, pedido de alteração de cronograma por ocasião do pedido de alteração de características técnicas, nós pensamos o seguinte, não seria estritamente necessário que o empreendedor fizesse esse pedido de forma expressa, vez que, na verdade, ele consiste, como já dito, numa decorrência lógica do pedido de alteração de características técnicas. É dizer, o empreendedor pede a alteração das características técnicas do empreendimento, e disso decorre necessariamente uma readequação do cronograma, ou o empreendedor junta uma nova proposta de cronograma, de forma que fica evidente que essa alteração de cronograma está, sim, requerida nesse pedido de alteração de características técnicas. Dessa forma, a gente entende que, talvez seja muito rigoroso, por parte da NEO, condicionar a análise desse pedido de alteração de cronograma ao pedido de cronograma ao pedido expresso lá na oportunidade da alteração de características técnicas. Até porque a questão relativa à alteração do cronograma, ela tem como pressuposto a alteração de características técnicas, e por isso ela poderia muito bem ser discutida após o deferimento do pedido de alteração de características técnicas, ou ao menos concomitantemente a ela. Quanto ao pedido de ausência de justificativas para alteração dos marcos intermediários, é preciso dizer o seguinte, a justificativa é a própria alteração do projeto, que deu em sejo ao pedido de alteração de características técnicas. Quer dizer, a modificação do projeto implicou na necessária readequação do cronograma, em razão das novas condições contratuais que foram pactuadas. Então, nos parece que havia sim um justificativo suficiente. Aqui é importante ser dito também o seguinte, da forma como foi autuado o pedido de alteração de características técnicas, de cronograma, totalmente desvinculado do pedido de alteração de características técnicas, de fato fez parecer que não havia, de que ele estava descontextualizado, que na verdade não é o que ocorre, tendo em vista que ele foi feito no bojo, expressamente do pedido de alteração de características técnicas. Com relação ao argumento da SCG que diz respeito à ausência de comprovação do não comprometimento dos marcos finais, é preciso dizer o seguinte, a alteração de características técnicas que está sendo pleiteada pelo empreendedor, ela consiste basicamente, como já foi dito, na redução do número de turbinas, de 51 para 30. E isso, evidentemente, implica em uma redução do tempo para a construção desses empreendimentos. Aqui vale a pena fazer uma comparação, a título ilustrativo, entre o complexo Itarema e o complexo de Caetité, que também é do grupo Rio Energy. O complexo de Caetité tem 32 turbinas, isso é duas a mais do que o complexo Rio Energy. E mesmo assim, ele está em fase final de construção, sendo que as obras iniciaram em julho de 2014, e tem previsão para finalização em junho de 2015, isso é, menos de um ano. E nós acreditamos que isso é absolutamente factível para o caso do complexo Itarema, vez que o cronograma desse complexo, considerando-se as fases 1, que é a que está em jogo, em voga, e a fase 2, que consiste nos empreendimentos que foram otorgados por ocasião do leilão A-3 de 2014, esse cronograma foi otimizado para a construção em conjunto, sendo um exemplo dessa otimização, que a construção, a implantação do complexo Itarema conta com duas equipes de montagem, enquanto, por exemplo, o complexo Caetité foi feito com apenas uma equipe de montagem. Outra coisa que não foi considerada, que parece que vale a pena chamar a atenção, é o seguinte, o cronograma original do complexo eólico Itarema, fase 1, ele previa a conclusão da montagem das torres em junho de 2015, mas a operação em teste somente em dezembro de 2015. Havia aí, portanto, um interstício de aproximadamente 6 meses, que constitui nada mais que uma reserva, que foi feita pelo empreendedor, no sentido exatamente de se precaver, de diligenciar, no sentido de evitar, mitigar os efeitos de uma eventual necessidade de postergação do prazo. Aqui são só alguns elementos para ilustrar que o projeto está em andamento, o projeto Itarema está em andamento, e já tem algumas fases concluídas, algumas providências concluídas. E o pedido seria basicamente o seguinte, a retirada de pauta desse processo de alteração de cronograma, e a sustentação desse pedido, para que ele seja analisado somente por ocasião do pedido de alteração de características técnicas. Segundo a EPE, isso deve acontecer em fim de fevereiro, quando ela libera e segue para a liberação final do MME. E também para pedir o seguinte, que a deliberação desse pedido de alteração de cronograma, ele seja feita, ela leve em conta a vinculação que ele tem, a dependência que ele tem ao pedido de alteração de características técnicas. Porque é esse pedido que dá fundamento, que justifica esse pedido de alteração de cronograma. E por último, se por acaso não forem acolhidos esses pedidos de retirada e sustentação, nós gostaríamos que fossem alternativamente consideradas as razões que foram trazidas para indicar que é possível o cumprimento dos marcos finais, mesmo com a alteração dos marcos intermediários, de forma que poderia ser deferido esse pedido de alteração de cronograma. Muito obrigado. Procuradoria. Traço aqui de propósito de alteração de cronograma, cuja instrução é feita pela área técnica, e a Procuradoria faz análise dos requisitos legais. Então, de fato, a gente não faz uma análise do mérito quando se examina no âmbito da Procuradoria. Mas, em relação aos pontos colocados pela SCG, de fato, ali existe um ponto importante, que é a falta de motivação adequada para a alteração do cronograma de justificativa, porque isso não é uma decorrência lógica do pedido de alteração de características técnicas. Por isso, é necessário que seja indicado a adequada justificativa para essa alteração, para essa prática do ato administrativo. Por isso, a Procuradoria entendeu regular a instrução feita pela SCG. Bom, eu acho que, antes de eu começar, eu acho que é importante dizer que o simples fato de solicitar a alteração de características técnicas não imputa a necessidade de alterar um cronograma. E, como bem disse, a Procuradoria tem que ser motivada caso haja essa intenção por parte do empreendedor. Além do que, os marcos finais foram mantidos dentro desse pedido de alteração. E a outra preocupação é que, embora no novo marco o início de obras civis estavam previstos para 1º de janeiro de 2015, em análise dos relatórios constantes do acompanhamento da fiscalização, até a presente data, nenhuma obra foi iniciada nos parques. Então, isso eu acho importante a gente colocar antes de iniciar, porque, aparentemente, parece que nós não estamos analisando porque não queremos. Não, não é isso. É porque não tem motivação. E, como bem disse, na nota técnica número 20, a SCG alertou que em dezembro não tinha nada de obra civil e agora fiz questão de pedir a minha assessoria para verificar se tinha, por parte da fiscalização, sido observada algum tipo de obra. Ainda não tem. Então, eu acho mais prudente que a gente mantenha do jeito que está, até porque a alteração de características técnicas ainda não foi aprovada pelo MME. E, caso sendo aprovado, sim, podemos analisar o cronograma lá, naquela oportunidade. Então, trata-se de solicitação formulada à empresa Itarema 1, 2, 3 e 5, para alteração dos marcos intermediários dos cronogramas de implantação das reórias com o mesmo nome, provenientes dessas usinas no leilão número 9. E, preliminarmente, cabe destacar que as empresas não solicitarem nem apresentarem argumentos para os referidos a atrasos de sete meses. Relativo à alteração dos marcos intermediários dessas usinas, à época, encaminharam os pedidos à alteração de suas características técnicas. Essas simplesmente incluíram a documentação solicitada dos novos cronogramas com as datas dos marcos intermediários atualizados, mantendo as datas de entrada e operação comercial. Ademais, até a presente data, as empresas não apresentaram tais motivações. E, considerando que os marcos intermediários estão descritos nos atos de outorga desse empreendimento, e que o edital do leilão a menos 3, número 9 de 13, em sua subclosa 11.8, 11.81 e 11.82, não verso sobre esses marcos, conforme transcrito a seguir, pode inferir que a atualização dessas datas não causará prejuízo, tendo em vista que não haverá alteração das datas de entrada e operação comercial dos empreendimentos, mas possibilitará a área de fiscalização ou acompanhamento de efetivos marcos intermediários. E cabe ressaltar que a SFG descreveu no relatório que eu acabei de citar, de dezembro, que as obras desses empreendimentos não foram iniciadas, e ainda as classificou como de médio risco pela viabilidade de implantação por não haver impedimento para a construção das referidas usinas. Diante do exposto, a SFG recomenda a manutenção dos marcos intermediários de desempreendimento, haja visto que as interessadas não apresentaram motivação para as pretendidas alterações, bem como não comprovaram como conseguirão prorrogar os marcos intermediários em sete meses, sem comprometer a entrada em operação dos empreendimentos, que ainda não iniciaram suas obras, com o que concordam. Diante do exposto e consta dos processos em telas, voto por indeferir a solicitação de alteração dos cronogramas de implantação dos empreendimentos apresentados pelas geradoras eólicas de Itarema 1, 2, 3 e 5, localizado no município de Itarema, no estado do Ceará, otorgados pelas portarias 201, 199, 200 e 198, todas de 2014, respectivamente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por indeferir a solicitação de alteração do cronograma e implantação dos empreendimentos apresentados pela geradora zeólica Itarema 1, S.A., e os empreendimentos listados, localizados no município de Itarema, no estado do Ceará, otorgadas pelas portarias 201, de maio de 2014, 199, de maio de 2014, 199 também de maio de 2014, e 198, todas de maio de 2014, próximo item. E aí, o que eu tenho?